Fique sua cabeça em volta durante toda a corrida, ok? E aí, ele tem algo que eu estou pronta, ok? E aí, vai, bota. E aí, pessoal, você está pronta? Sim, não, não. Ah! Uh, uh, uh! Que foda, mulher! Que foda! Caralho, eu chotei o muito. Oh, f... Que foda, mulher! ahhhh isso é f***ing insane ai que... ai que isso f***ing insane vai para baixo ai que eu já olhei isso é f***ing insane foi a última a última a última a última você me promete ai carai vamos de novo, vamos de novo não, 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 não não é muito lento é lento é lento é muito bom como vocês estão? tudo bem, excelente não é muito ruim? não, não é? se lia Obrigado.